Foram encontradas mais de 200 aves, incluindo algumas que estavam feridas. A polícia também localizou pássaros da fauna silvestre. A PM chegou ao local depois de receber denúncias de que na casa havia armas escondidas. Nós estávamos com uma operação montada para verificar uma situação de denúncia de um senhor que estaria portando arma e exibindo essa arma em via pública, inclusive ameaçando pessoas. Nós deslocamos então para o local em conversa com esse senhor e de pronto ele negou que tivesse qualquer arma e autorizou os policiais a adentrarem o local. Antes necessariamente de que fossem iniciadas as buscas, os militares já constataram alguns pássaros da fauna silvestre presos e em conversa com ele ele confirmou que os pássaros não eram registrados e não estavam anilhados, o que já por si só já caracteriza o crime ambiental. No imóvel, os militares também encontraram este tipo de ringue, que era usado para a briga dos galos. Essa residência já foi alvo, há um tempo atrás, de denúncias de rinha de galo. E realmente hoje aqui nós detectamos, né, através de, depois de acionar os veterinários que trabalham hoje através da Secretaria do Meio Ambiente, deslocados até aqui no local, e através dos laudos deles foram comprovados o maus-trato desses galos. Eu acho que eles ficam num, num cumbico, como falassem a palavra, num espaço entre 20 por 20, 15 por 15, realmente são animais assim, né, que é situação de maus-trato mesmo. De acordo com a polícia, o dono da casa foi preso por crime ambiental e por posse ilegal de arma. Ele insistia na ideia de que o local não era usado para rinha e que não tinha armas. Contudo, dentro do quarto do autor foram localizadas diversas munições e as armas foram encontradas. Uma escondida dentro de uma das gaiolas de um dos galos e uma outra arma, um revolver 38, foi localizado, enterrado no chão, próximo a um dos galinheiros. O senhor falou que realmente ele treina os galos aqui, mas que não tem, não realiza a rinha no local. Devido ao grande indício que ocorreu no momento, os galos que ficavam presos nesses locais de pequeno espaço, e depois nós encontramos várias esporas, várias biqueiras, coisas corriqueiras que são usadas durante uma rinha de galo. E através disso nós estamos fazendo a apreensão.